É pra não ser o... como é que ela... Fala turma do Play Plus, pode chegar, fica aí à vontade. Quero saber se tá tudo bom. Tô chegando no Recinto ao Vivo pra dar um recado especial pra vocês. Sejam bem-vindos aqui à nossa varandona de todos os domingos. Você sabe que o poder da chama vermelha do TikTok, você já escolheu, né? Aquele que bota o pânico na formação da roça, então. A votação desse poder foi encerrada hoje, ao meio-dia. E a opção mais votada foi a opção B. O dono desse poder deve escolher um roceiro. Este roceiro não pode ser vetado da prova do fazendeiro. Tome-lhe! Agora sabe o que eu vou fazer? Daquele jeitinho, né? Eu vou colocar o poder da chama vermelha junto com a chama amarela. Tá aqui, ó. Pra partir pra aquele momento lacração. Foi. Olha lá. Puf! Lacradinho. É isso, meus amores. Daqui a pouco a gente vai descobrir quem vai ser o dono dessa artilharia pesada. Porque, olha, vou dizer que o negócio vai ficar bom demais. É isso, meu...